Oi gente, deixe seu like, compartilha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, tudo! Eu vou falar de novo do outono da idade média, que é super difícil de conseguir pegar, mesmo fazendo aquela maratona de 6 meses, eu vou continuar normal, tá? Então tá bom, vamos voltar e falar por que eu adoro este livro e adoro, bom, olha lá, olha só, então minha gente, ele fala que com certeza, que antigamente deveria ter mais fidelidade e não tem, e não tem, eu acho que até hoje não tem, eu acho que nunca vai ter. Desconsidere essa cachorra, falando do meu cachorro, deram caco de vidro pra ele, e deram caco de vidro e depois que a gente foi descobrir, ele não está mais entre a gente. Mas, voltando à estilização do amor. E ele fala sobre Dante, ele fala sobre poemas, ele fala sobre jardim dos prazeres, eu adoro, e porque lá, com certeza, lá devia estar, lá devia ter todos e mais um pouco. Lá é, como que eu vou explicar pra vocês? No século 333 até 1400, era um amor, como Shakespeare, Romeu e Julieta, era um amor, era um amor, como que eu vou falar? Era um amor, era um amor, eu não queria falar essa palavra, mas eu vou acabar falando. Era um amor desgraçado, não queria falar essa palavra, mas eu vou acabar falando. O Telo também. E, no entanto, tem peça de teatro, tem filme, tem... É complicado. Tem peça de teatro, de hotelo, tem filme e... Também. E tem um aqui, que aqui, ó, é o jardim dos prazeres. E ele faz questão de conseguir, de conseguir uma que seja fiel. E é a coisa mais difícil pra ele. Dante também. Dante, se você ler Dante, ele fala dos sete pecados capitais, ele fala que não existe respeito, não existe nada mais. E é complicado, né? E aqui, deixa eu pegar, aqui, ó, O Jardim do Amor, miniatura de Romain de la Rose. Aqui é um poema... Quando eu estudei francês, eu fiz o básico, né? Não estudei o francês avançado. Eu gostaria muito de fazer o francês e o inglês. É rosa. Que ele tá oferecendo uma rosa. É... E aqui é no... No século XV. E aqui, ó, você pode reparar, que é num jardim que só tem casais, né? E... E é engraçado. Só que aqui, ó, aqui, ó, você pode reparar. Então, ele machou... É... Deixa eu tentar ver. E da própria amada morta, tratei de funeral. Aqui é um... É... Aqui é um... Que faça... Que faça aquela... Aquele funeral da própria amada morta. Num mosteiro de amor. E o serviço para sua alma, triste pensamento, cantou. Muitas velas de suspiros lamentosos estavam ali iluminando. Também o seu túmulo mandei erigir de lamentações. Era um... Era um dramático. E no final... Aparece... O... Aqui, ó. Prazer... Da dança miniatura da Roman de la Rosa. Final do século XV. E... Aqui, ó. Anônimo, retrato de Felipe, o temerário. Vou mostrar pra vocês. O Felipe, o temerário. E... Antônio, retrato de Antônio, de Bradante, filho. Bastardo, de dinestésia. Dinestia de Borgonha. E... Aqui, ó. Isso daqui a gente vai descobrindo aos poucos, viu, minha gente? O que que é a La Rose? O que que é, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Porque eles não escreviam em papel comum, como tem hoje. Era pergaminho. Era na... Era... Era na tinta. Tinha que economizar. Lá era um... Era um... Lá era um sentimento pagão. Tudo que podia fazer a igreja católica, tinha que pegar na mão. Sabe? E... 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 E antes era tudo isso. Tinha que pegar na mão. É... Você tinha que namorar. Você não podia beijar. Os pais tinham que ficar olhando você. Não é como hoje, não. É engraçado, né? Como mudou tudo, né? É. Minha gente. Eu gosto muito desse... Desse livro por isso. É... Tem muito conteúdo. Tem muito respeito. Que eles se colocam. Tudo certinho. Eles se colocam em si. Olha. Existe... O... O... A... Existe... A pagã. A religião pagã. A... A evangélica. Escuta bem. Por isso que eu falo. Que a gente tem que respeitar tudo. Porque... A... Existe a de fora. Tá? Existe... A... As coisas de fora. E existe também... É... A... Como que fala? Existe a católica. Existe a evangélica. Existe a de fora. Tá? E existe também... Como que... Tem mais uma que eu tô tentando lembrar qual que é. Eu não tô lembrando agora. Mas eu deixo nos comentários. É... Qual que é. É... A... 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 A Umbanda. Aquelas coisas todas. Por isso que eu falo. A gente... O respeito vai... Até onde... Eu te deixo você ir. Sabe? É... Porque sempre existiu... O afro... O afrodescendente. Sabe? Desde que ele... Eles... Eles faziam essas orações. Porque... Apanhava demais. Né? E... E é complicado. Né? Mas eu vou parando por aqui. No outro vídeo. Vai ter alguma coisa a mais. Essa lá rosa aí. Eu vou procurar na internet. Porque... Nessa lá rosa aí. Eu vou... Vou procurar lá. O... Como que fala? O poema. O poema. Né? E... Aí eu vou colocar pra vocês. Aí vamos ver se vocês gostam. Tá? Beijinhos de luz pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, minha gente. Tchau. Não se esqueça. Eu vou falar bastante de mim. Eu vou falar como que eu leio... Rápido. Mesmo sendo dona de casa. Mesmo sendo... Se vocês quiserem, óbvio. Deixem nos comentários. Mesmo sendo dona de casa. Como que eu limpo a casa. E leio. Como que eu faço. Como que é minha vida. Como que era minha vida antes. Deixa o joinha aí. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.